Já pensou em criar um canal de motivação, um canal dark, sem precisar aparecer, sem precisar até utilizar a sua voz? Então eu vou te mostrar pra vocês uma oportunidade de canal dark que você pode estar criando aí muito rápido, muito simples. Bora lá com esse vídeo! Olá, tudo bem? Meu nome é Rita, eu sou criadora do blog emprendendoemcasonline.com.br Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, mas se inscreva aqui no canal e ative o treinador de casa pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E hoje, gente, pesquisando aqui, eu trouxe pra vocês um canal dark de motivação que você vai criar. E, gente, é muito fácil, muito simples. Eu já tô com um canal dark e esse canal dark tá crescendo muito, muito. Esse meu canal dark eu não apareço, eu só gravo a tela do meu PC e utilizo a minha voz. Então é um canal muito fácil de fazer também. Esse canal dark é muito simples de fazer, é onde você vai estar lendo, falando de mensagens, né, da Bíblia, ou mensagens de motivação. Você vai estar ajudando as pessoas, tá? E ele é muito simples, muito fácil de fazer, tá? Então, bora lá pra esse vídeo que eu vou te mostrar tudinho, tá? E aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem treinamento de YouTube pra você que quer aprender a trabalhar com o canal dark. Tem uma ferramenta também que vai te ajudar você a crescer o seu canal dark. Também vai ajudar você a ter mais retenção nos seus vídeos, tá? E tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. Bom, gente, então eu tô aqui nesse canal aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Vídeo todos os dias, mensagens, reflexões, motiva-se. É um canal de motivação, onde ele fala pequenos textos, né, de motivação. Ainda fala da palavra de Deus também, tá? Não sabemos quem é a pessoa por trás, tá? Mas é um canal aí simples e fácil de fazer. Se você entrar aqui e ver aqui, ó. São mensagens, olha, de bom dia, seja feliz hoje. Mensagens de bom dia, não perca a sua fé. Mensagens de boa noite. E são vídeos, se vocês pesquisarem aqui, vídeos de 1 minuto e 20, gente. Olha aqui pra vocês, 1 minuto e 29. Então, são vídeos bem pequenininhos, que se você aí sentar um dia, aí você consegue gravar 10, 15 vídeos aí. Eu vou te mostrar aqui um vídeo desse canal aqui. Vou pegar aqui, ó, o vídeo aqui, ó. Um vídeo mais recente aqui, que ele postou aqui. Lembrando, gente, que esse canal aqui é um canal monetizado, tá? Eu vou te mostrar quanto que esse canal tá ganhando aqui. Eu vou colocar pra vocês ouvirem aqui um pedacinho, tá bom? Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Para hoje, é importante saber que a nossa realidade é só nossa. Assim como a do outro é só dele. Não perca tempo julgando. E aqui, gente, ele dá aqui, ó, mensagem de boa noite, tá? Deus fará a diferença na sua vida, tá vendo? Então, aqui, ó, ele ganha na monetização, tá? Então, gente, isso aqui é um canal, você vê que ele ganha na monetização aqui do YouTube, tá bom? Então, é um canal monetizado pelo YouTube, tá? E se a gente entrar aqui no Social Blade aqui, ó, é um canal brasileiro aqui, tá? Ele tem mais de 700 e poucos vídeos. E aqui, ó, ele tá ganhando aqui, gente, olha. É um valor estimado mensal de 123 dólares a 2 mil dólares. Ó, o valor do dólar, eu vou colocar 5 reais aqui. O valor máximo, o valor do dólar tá 5 e pouquinho. Então, eu vou colocar 5 reais vezes 2 mil dólares aqui. Ele ganha na faixa de 10 mil reais por mês, tá? Então, você vê que é um canal, né, que são, é, bem pequeno aqui, gente. É um canal pequeno, mas, porém, ele ganha, ele tá ganhando super bem. Vou fechar aqui pra não ficar, pra não ficar travando o meu PC aqui, tá? Então, como que você vai criar esse canal aqui, tá? Então, como que você vai criar um vídeo desse daqui? Vou te mostrar, vou te dar exemplo aqui e vou te dar uma sacada aqui também, gente, muito boa, né? Ele coloca ali mensagens do dia. Então, ele coloca mensagem de bom dia e mensagem de boa noite. Você vai vir aqui no Canva, vai digitar a miniatura do YouTube e aí vai abrir aqui, tá? Uma... ele já vai abrir aqui certinho pra vocês. Aqui no Canva mesmo, se vocês pesquisarem aqui no Canva, tem o Pixel e o Pixabay. Que você consegue, é, só clicar aqui, ó, num desses aqui e colocar aqui, ó, é, ó, aqui, né? Vocês conseguem aqui, tá? É, então, aí vocês vão vir aqui e clicar aqui em vídeos aqui, ó. Vocês podem vir aqui em clicar vídeos aqui, ó, e pode colocar aqui, ó. Ó, só você pesquisar aqui, toda vez que você for pesquisar aqui pelo próprio Canva, aqui tem uns vídeos aqui que são gratuitos, tá vendo? E tem uns que são pagos aqui, tá? Mas aí você pesquisa aqui, tenta pesquisar em inglês aqui que vai dar mais opção. Ou você pode vir aqui no Pixabay mesmo, ó. Aqui no Pixabay, é, você clicando aqui, ó, é, eu já até já deixei, já baixei, ó. Eu digitei aqui, ó, é, natureza e ele me deu aqui vários vídeos, tá vendo? Ó, vários videozinhos aqui de natureza, tá? Mas aí vai a critério seu, tá bom? Qual o tipo de vídeo que você vai aqui, que você vai baixar, tá? Depois que você abaixou, fez o download, você vai subir esse vídeo aqui, a gente vai aqui agora, é, antes de subir o vídeo, eu tenho que te mostrar como que vocês vão pegar a mensagem. Vocês vão vir aqui no Google, tá? É, e essa sacada que eu quero dar pra vocês aqui, ó, eu até digitei aqui, gente, ó, mensagem de bom dia, segunda-feira, tá vendo? Então você vai colocar aqui, ó, de vez de você, pra você ser bem específico nesse lixo aqui, pra ficar bem sobre nichado aqui, ó, você coloca aqui, ó, mensagem de bom dia. Aí tem aqui, mensagem de bom dia de Deus, né, de bom dia especial, mensagem de segunda-feira, você pode colocar aqui a mensagem de bom dia de Deus, segunda-feira. Ó, você tá vendo aqui, ó, e vai ficar bem subnichado, e aí você consegue, ó, você pode colocar mensagens aqui, ó, frases de bom dia aqui, ó, vamos pegar aqui frases de bom dia aqui, tem várias aqui, ó, tá? E aí vocês descem aqui, ou você pode ser frases ou mensagens de bom dia, mensagens de bom dia, de boa noite, mensagens de bom dia, de boa tarde, tá? Então aqui, ó, tem aqui, ó, 30 frases, aí você vai pesquisar aqui quais são as que mais te interessam, e vocês podem copiar aqui, ó, Todo dia que começa é um presente de Deus, e devemos sempre agradecer pela oportunidade de fazer o nosso melhor. Uma iluminada segunda-feira, tenha um bom dia. Então eu vou copiar essa mensagem aqui, ó, e a gente vai vir aqui, tá? Vou pegar o vídeo que eu já fiz o download, eu já fiz o, é, subir esse vídeo já, então eu vou pegar esse vídeo aqui, vou clicar nele aqui, E vou colocar ele aqui, é, definir como plano de fundo, tá? É, você pode colocar outro, adicionar mais vídeo? Pode, e aí vai a critério seu, gente, tá? Vou colocar outro aqui, colocar ele aqui como plano de fundo, e deixa eu só eu subir, vir pra cá, pra não atrapalhar, tá? Aqui, gente, o que que eu posso fazer aqui? Aqui nós vamos vir aqui em texto, vou pegar aqui um texto aqui, ó, bem rápido aqui, tá? E aí você vai escolher as mensagens que vocês querem, é aconselhado você fazer um vídeo, um vídeo até de um minuto e pouquinho, Que eu acho que fica bem mais legal, se você quiser colocar alguma mensagem aqui da Bíblia também, Você pode também colocar aqui, tá? Isso vai a critério seu, tá? Mas eu vou fazer um pequenininho aqui, só pra gente poder ver, então eu vou colocar aqui, ó, E aqui, ó, tá vendo aqui? É, e como tá muito, não tá aparecendo, eu vou pegar aqui um quadrado aqui, ó, vou fazer aqui em elementos, E eu gosto muito de usar esse quadrado aqui, vou pegar esse quadrado que tá aqui, vou arrastar ele assim, ó, Aqui, ó, onde tá a transparência, a gente pode deixar ele aqui mais assim, ó, tá vendo? É, e a posição dele eu vou colocar pra trás, ó, tá vendo? Vou colocar pra trás aqui, ó, e aí, ó, todo dia de recomeçar e um presente de Deus, devemos sempre agradecer, tá? Então eu vou pegar mais um quadrado aqui, vou colocar aqui abaixo, e aí, o que a gente vai fazer aqui, gente? Deixa, ó, ele ficou mais ou menos assim, ó, tá vendo, ó? E aí, é, vai a gosto seu, aí o que a gente vai fazer? Pra ele ficar aqui, ó, é, ó, todo dia, né, e tenha uma iluminada segunda-feira, aí aqui, ó, aí aqui a gente pode até pegar essa parte aqui pra não ficar muito, Ele vai ficar um videozinho pequenininho aqui, tá vendo, ó? Então eu vou só apagar esse aqui pra não ficar estranho aqui, ó, melhor, tá? E aí a gente pode colocar aqui, você pode também colocar uma mensagem da Bíblia aqui também, se você quiser, um versículo aqui, tá? E você pode pesquisar aqui, aí você vai vir aqui, ó, em, ó, nesses três pauzinhos que tá aqui, em Animar. Eu gosto muito, gente, desse aqui, ó, deixa eu colocar ele aqui abaixo, fica mais fácil, Máquina de Escrever, tá vendo, ó? E eu vou clicar nesse aqui também, que eu quero animar, e vou colocar Máquina de Escrever, tá? Bom, gente, depois que vocês fizerem todo esse passo a passo que tá aqui, ó, que tá aqui, é, é, o que que você vem fazer aqui? Você vai vir aqui, ó, que já animou tudo ele aqui, é, aqui, quando você coloca aqui, ó, é, em, 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 aqui em Máquina de Escrever aqui, é, depois que você fizer tudo isso que tá aqui, você precisa também, gente, colocar, clicar aqui em cima. E aqui, ó, tem aqui a quantidade aqui de minutos, tá vendo, ó? Você pode até aumentar aqui, ó, olha o que jeito que tá ficando, ó. Bom, gente, então aqui, ó, eu já abaixou o vídeo, tá? E eu vou te mostrar pra vocês aqui, é, como que ficou o vídeo sem o som, quer ver, ó? Olha como é que ficou bonito aqui, gente, tá vendo? Aí fica escrevendo aqui, tá? E aí você fica, né, e aí a imagem de fundo, e olha só pra você como que fica legal. Aqui deu 31 minutos, gente, segundos, mas você pode tá aí colocando várias frases aqui de bom dia, tá? Eu gravei aqui pra vocês aqui, é, o que que vocês podem tá fazendo? Eu gravei com a minha voz aqui mesmo, bem rapidinho pra vocês verem aqui. Vocês podem colocar aqui um fundo musical, vocês podem lá na biblioteca do Tubo Baixão, é, uma música lá, sem direitos autorais, tá? Tá? Abaixe esse som e coloque aqui junto, tá bom? E eu vou colocar aqui pra vocês. Pode fazer desse jeito que tá aqui, ó. Todo dia que começa é um presente de Deus. E devemos sempre agradecer a oportunidade de fazer o nosso melhor. O Senhor preparou... Tá vendo aqui? Foi uma coisa bem rapidinho que eu gravei aqui pra vocês, só pra vocês verem. Então, aí vocês podem colocar o fundo musical que vocês querem aqui. E se você quiser deixar um vídeo mais dinâmico, vocês podem tá usando esse pack aqui, ó. Esse pack que tá aqui, gente, é um pack... Eu vou colocar aqui, dá uma mulherzinha, mas eu vou te mostrar aqui, ó. Esse daqui, ó, é um pack que você pode colocar ele aqui, tá? Ele já tem som, se você for homem, você coloca aqui a voz, a sua voz aqui. Quer ver? Eu vou até clicar nele aqui, tá? Ele já vem com som, você pode usar até o fundo dele, ou você pode pegar e colocar um fundo musical. Porque eu acho que esse aqui de Bom Dia tem que ser uma mensagem, um fundo mais calmo. Olha só pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo, ó? Então tá aqui, ó. Você pode colocar ele aqui, ó. Vou colocar com a minha voz aqui, com o som que vem nele, ó. Todo dia que começa é um presente. Tá vendo? Você vê que fica muito mais didático, muito mais dinâmico. Você pode usar dessa forma aqui, que esse aqui é um ano vertical, tá? Então, esse pack... E agora eu vou tirar esse daqui, ó. E vou colocar da mulherzinha que tá aqui, ó. Dessa bonequinha que tá aqui. Opa, eu esqueci, tem que ser aqui embaixo, tá? Então, eu vou clicar aqui em tela verde. É... E aí eu vou dar ok, tá vendo? E ela vai ficar, ó. E eu posso colocar ela tanto pra cá, pra lá, tá? Eu vou deixar ela aqui. E vou colocar pra vocês também verem com fundo musical também, quer ver, ó. Como essa é um presente de Deus. E bebê é um presente de agradecimento. Mas aí, eu acho que aí é só você vir aqui e tirar o som dessa bonequinha que tá aqui. Então, gente, esse pack eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site oficial do pack. E também vou deixar também pra você também utilizar essas versões que tá aqui gratuitas que estão aqui. Tá vendo que eu tô te mostrando esse daqui, esse daqui, esse aqui. São versões gratuitas que você pode estar utilizando aí no seu vídeo, tá? Depois que você colocar o fundo musical, né? Colocar aqui também a sua voz que você gravou, ou tanto pelo Azul, ou sua voz mesmo. Você só vem aqui em exportar e subir esse vídeo pro YouTube. Então, gente, é assim que você faz um canal Dark de motivação, tá? É um canal bem fácil de fazer, rápido de fazer. Você consegue aí fazer 10, 12 vídeos. Eu não sei quando é o tempo de produção, mas você consegue aí, se você tiver um tempinho, gravar aí vários vídeos pro seu canal. E tá colocando aí todo dia. Então, gente, esse aqui é mais uma oportunidade. Você tá aí criando o seu canal Dark, né? Trabalhando com o YouTube, tendo uma liberdade financeira através de vídeos bem simples e fáceis de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você tiver ideias de vídeos, deixe aqui também nos comentários também aqui, que eu vou, tá? Vai ser um prazer pra mim, tá? Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.